Olá pessoal, a gente vai fazer a castração do Fox e a gente foi, lógico, falar com a nossa veterinária, que é a doutora Cláudia, e ela vai estar explicando para vocês quais os procedimentos, quais as vantagens, ela vai estar quebrando um pouco o mito que o povo tem contra a castração, ela vai estar explicando todas as vantagens lá da castração. Eu queria saber as vantagens da castração. Então, a gente às vezes pensa mais no tumor de mama, no tumor de mama da cadela, mas o macho também tem bastante neoplasia, principalmente em próstata. Então, a castração, a gente praticamente inativa a próstata, porque a gente reduz muito o nível de testosterona. Então, já tem até trabalhos indicando que aumenta a espiritualidade do vítreo, porque reduz muitas doenças. É, o ovo próstata, o cisto próstata, é, o cachorro, apesar de uma incidência muitíssimo baixa, mas ele também tem o nó da mama, né? Mas é muito baixa em relação à fêmea, mais diminuindo. Também, porque você vai fazer um encontro de envolver ao nó, que é muito interessante. Depois da castração, o bebê demora um pouquinho pra ele não acalmar. Na prática, a gente vê que uns dois meses, mais ou menos, ele vai ficar bastante calmo. Eu acho que as pessoas, elas, têm bastante medo da castração. Eu discuto muito, falam assim, ah, doutora, mesmo ele engorda, ele vai engordar demais. Bem, ele engorda um pouco. Só vai engordar demais a pessoa aumentar o estrangemento, né? Então, você vai falar, ah, o cachorro não abre geladeira, o cachorro não abre armário, pega alimento, ele vai comer o que a gente der. Então, ele só vai engordar se oferecer mais alimento, porque ele vai acabar ficando um pouco mais calmo e pode ir um pouco com o sidentarismo. Mas isso é essa pessoa permitir. Caso contrário, a vida é normal. Pelo contrário, vai viver mais. A gente vai estar reduzindo bastante as chances de tomo, de problemas futuros, né? Então, a média de vida aumenta. E a anestesia que foi usada pra ele? Ele passou pela anestesia inalatória, né? Uma das anestesias mais seguras que a gente tem, que é o animal que intubado, fica oxigenado durante todo o tempo cirúrgico, né? A gente trabalha também com monitor cardíaco, onde frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, pressão, tá na tela. Tem medo pra gente. Então, isso mesmo, já parecem as coisas muito diferentes, pra pegar as frequências do oenco, a saturação do oxigênio. Então, qualquer intercorrente, a nossa sessão é muito rápida, né? A gente não vai esperar alguma parada, ter uma complicação mais grave, onde vai ficar mais difícil reverter. A gente, vendo que tem alguma complicação, a nossa sessão é muito rápida. E foi tudo muito rápido, né? Quantas horas, mais ou menos, foram? Foi 50 minutos, a limpeza de tártaro e a castração. É bastante rápido. É um procedimento muito rápido. E o animal se adapta muito bem. Ele fica muito bem. E até as pessoas, às vezes, ah, mas... O lado ruim, às vezes, o animal tá se acalmando, mas pensa bem, depois de ter sossegulado e tal, tem muito difícil, é um monte de vontade. Ele fica... Ele fica arredio, fica agressivo, às vezes, como o opa, no mal, né? Então, tudo isso vai ser reduzido. Eu, sinceramente, não vejo nenhum contra. Não vejo tudo. Os postos é muito, né? Muito contra. Ah, e o bom foi a gente deseditar tudo, né? Ah, sim, também. A gente pensar na quantidade de problemas futuros também que a gente conseguiu reduzir com a limpeza de tártaro, né? Porque tudo aquilo ali que nós vimos na foto é uma placa bacteriana. Aquela bactéria, ele tá engolindo frequentemente. Aquilo pode provocar gastrite, pode provocar uma enterrite. Tem estudos que até já acusaram que causa ideia de endocardite, que é uma inflamação na musculatura cardíaca. Em casos mais graves, né? Mas tudo isso pode acontecer, né? Então, ali, o Fox foi muitos anos ainda, né, Fox? Muito, muito, muito tempo. Tem muito cachorro com isso, né? Pra prevenir esse tártaro, eu vejo muita cachorro com o tempo. É, não tem jeito. Pra prevenir seria realmente escovação igual... Diário. Diário, igual a gente faz, né? Mais uma vez ao dia. Mas muitas vezes, o animal não tem o hábito, desde novinho, então ele não se adapta, né? A maioria não gosta. Mas tem escova, tem a pasta de dente, aí também tem também de loucoais. E às vezes também vai ter muita comida, aí eu tava comandando. É, eu lembro mais de sete. Sim, fica complicado. Então, depois dos quatro, cinco anos, imagina todo esse tempo sem escovar o dente. Então, é bom fazer a limpeza. Se não, se a gente também não fazer prevenção agora, descovar, vai voltar, né? E tava com muito tarde? Um pouco, um pouco. Pra um cão, geralmente cães de raças menores, acumulam mais rápido. Cães de raças maiores, menos. Mas ele tava com uma quantidade boa. E é legal fazer assim, tratamento, limpeza de quatro e quatro. É bom, assim, a gente verificar todos os prós e os compras. Na idade, então a gente tem que ver um animal muito idoso, a gente tem que estender um pouco mais, porque a gente tá colocando ele em risco anestésico. Um animal mais novo, que tá acumulando muito, às vezes um ano e meio, a dois, no máximo, já precisa fazer novamente. Então, essa foi a explicação da doutora Cláudia. Ela que fez a cirurgia no Fox. E ela que sempre faz a cirurgia do nosso cachorro. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.